No ar, a TV Ufima. Era 7 de outubro de 2015. O que era sonho, virou realidade. Iniciativa ousada do então reitor Natalino Salgado. E eu entendi que eu precisava materializar esse sonho. E chamei uma pessoa fantástica, professor do curso de comunicação, professor Silvano Bezerra, e disse a missão. E ele me perguntou, nós vamos ter uma TV média ou uma TV pequena? Como é, professor? O que você sonha? Eu quero a melhor TV universitária do Brasil. Era o início da TV Ufima. Os sistemas instalados facilitarão o tráfego de programação e de arquivos de áudio e vídeo. Um diferencial na comunicação do Estado e na formação de novos profissionais. Surgia grandiosa com o objetivo de oferecer aos telespectadores uma comunicação pública de qualidade. Porque nós não implantamos uma televisão qualquer. Esta aqui é a melhor TV universitária do Brasil e eu não tenho dúvida. Em oito anos, a TV Ufima cresceu, expandiu seus canais de exibição e consolidou sua marca junto ao público. Sendo reconhecida em importantes premiações. Reportagens e programas premiados nas áreas da cultura, divulgação científica, desenvolvimento humano e cidadania. Conquistas que refletem o compromisso da TV Ufima com a qualidade. Bom, nos últimos anos a TV Ufima tem seguido numa trajetória ascendente e conquistado um espaço cada vez maior no cenário da comunicação local. Hoje nós somos referência tanto na formação de profissionais para o mercado de trabalho, quanto na produção de uma programação pública de qualidade, voltada principalmente a fortalecer o elo entre o pensamento científico e a comunidade. Com cinco horas de programação local, a TV assina hoje 18 produções, entre programas e interprogramas. Uma emissora que valoriza a arte e a cultura regionais. Aqui também tem informação, prestação de serviço e, claro, o respeito às diferenças. Que tal aprendermos alguns verbos em Libras para melhorar a sua comunicação com os surdos? Vamos lá? Uma janela para a produção audiovisual maranhense e também dos estudantes da Ufima. E espaço para a divulgação da pesquisa científica, inovação e tecnologia. A arte também é ciência. Produções que vêm despertando o interesse de muitas instituições. O programa Sabores e Cores dos Chefes Maranhenses é realizado em parceria com a Secretaria de Turismo do município. Também tem espaço para o ensino e tecnologia, uma cooperação com o SESI Maranhão. Eu sou o Divin Carlos e até a próxima. O Entre Letras é uma realização da TV Ufima junto à Academia Ludovicense de Letras. A Mavan também é parceira, oferecendo o melhor do audiovisual maranhense. É o trabalhar sem fim. No jornalismo, o JTV Ufima se destaca, inclusive, pelo pioneirismo na acessibilidade em Libras. Neste mês, o jornal será apresentado no Fórum Nacional da ABTU, Associação Brasileira de TVs Universitárias, como exemplo de formato original. A TV Ufima também é lugar de aprendizado para as novas gerações de comunicadores. Auxiliados por profissionais, 26 estagiários fazem parte das equipes de produção dos programas jornalísticos e culturais da TV. A formação prática de novos comunicadores é mais indiferencial da TV Ufima. Bom, para mim é uma oportunidade muito grande, muito importante, estar aqui dentro dessa escola, que é a TV Ufima. Eu entrei no ano passado e aprendi muitas coisas. Aprendi desde o início do jornalismo e tive a oportunidade de ir para fora, ir para o mercado de trabalho, colocar em prática aquilo que eu aprendi aqui dentro. A TV Ufima também é inspiração. No quadro Fala Comunidade, quase 80 projetos já foram apresentados ao público, todos com ações que impactam a sociedade de forma positiva. O quadro Fala Comunidade é a TV Ufima de portas abertas para a população. Então, a televisão ainda é um espaço de visibilidade, de consideração. Então, quando as pessoas encontram esse espaço na TV, elas percebem que eu existo, as pessoas podem me ver e a minha história vai ser eternizada por meio desse registro. Quando elas encontram esse espaço na TV, é um espaço de respaldo. Então, olha, eu existo, as pessoas que estão na minha comunidade agora podem ser vistas por outras pessoas. Nessa batalha árdua que é promover essas atividades dentro dessas comunidades. É a cultura do Maranhão na telinha, tem música, cinema, meio ambiente, fique atento também às embalagens de presentes e produtos que são em papel. Uma programação diversificada que contempla a pluralidade de rostos e temáticas. TV Ufima, 8 anos, cada vez melhor pra você. TV Ufima, 8 anos, cada vez melhor pra você.